Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando, e aí ó, já estamos em 1120 ovos, 4 dígitos eu falei que eu tinha certeza que batia, né, agora 5 dígitos, aí vai ser complicado, hein, apesar que foi em poucos ciclos, né, que deu isso aqui, só que a gente não pode esquecer que isso aqui, né, boa parte dessa numeração aqui, foi a soma daquela quantidade absurda de pacus que eu acabei gerando aqui, agora eu tenho ali 500 sementes de lagafruta, né, eu já mandei pra cá um pouco de alga, talvez já tenha acabado a alga já, aqui não, tem 39 toneladas ainda aqui de alga, já mandou tudo pra cá já, já chegou toda a alga aqui, só que diminuiu bastante a quantidade de pacus, né, por quê? Abaixou ali mais ou menos 110, então 110 é mais ou menos a média que vai ficar se eu manter esse cara aqui com 20 ovos, ó, se eu manter o contador aqui com 20 ovos, então por dedução, né, por dedo, pura dedução, por achismo, se eu colocar 40 ovos aqui, talvez aumente pra 200 a quantidade de peixes, é claro que isso não é uma conta, né, exata, né, mas na minha cabeça, essa conta funcionaria sim, né, mas com certeza não, porque os pacus eles vão ir eclodindo aqui em tempos diferentes, né, então, mas talvez se a gente aumentasse aqui pra uns 40 pacus, só pra gente fazer o teste, né, aumentaria aqui a quantidade de pacus também, mas eu vou deixar em 20 aqui por enquanto, porque 100 pacus tá o suficiente, pelo menos por enquanto, até eu terminar lá a parte lá de gerar minhas próprias sementes, né, então acho que essa alga e essas sementes que eu tenho aqui vai durar um bom tempo ainda, né, até eu conseguir resolver esse problema aqui, qual que é o maior problema? O problema é que a comida tá chegando lá em sujade, né, tá fazendo um omelete aqui, ó, o negócio tá acontecendo, tá cheio de ovo aqui dentro, ó, tem 1.032 ovos ainda aqui dentro, 1.040 agora, ovos armazenados, né, e a árvore não tá dando conta de comer isso aqui tudo, né, então já tem 18 quilos de filé de pacu estragado ali, omelete, por incrível que pareça, não, acho que não estragou nenhum, acho, mas já tá bem próximo de estragar, ó, já tem 280 mil ali que já tá azedo, né, mas como eu expliquei pra vocês, eu acho que isso aqui vai acabar estabilizando, né, porque essa primeira onda que veio pra cá de ovos foi realmente muito pesada, né, e aí realmente complicou, mas o que a gente tá pegando firme mesmo agora é em fazer essa produção de sementes que seria aqui. É, já tem dois trabalhando aqui, que é o Pedro e o Léo, eu vou trazer mais um pra ajudar eles, porque eles estão quase terminando essa parte aqui de dentro, né, eu tirei a porta e tirei a... 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 o ponto de checagem, né, porque o ponto de checagem ele ia acabar me zoando em algum momento, né, porque eles iam tirar o traje e aí ia lascar de vez, então eu vou manter eles com o traje pelo menos por enquanto, quando aqui dentro tiver tudo ok, quase tudo ok, né, porque eu tenho como liberar aqui já o... deixa eu ver aqui como é que ficou, o banheiro não tem problema ficar pro lado de fora, eu poderia até fazer o banheiro aqui, ó, aqui dentro, mas eu quero tirar esse espaço aqui caso eu queira construir alguma outra coisa, tá, então eu vou manter esse espaço aqui, e aqui eu preciso tirar alguns blocos pra eles poderem construir as diagonais aqui, aqui, pula dois, pula dois, e assim, ó, para eles fazer a parte de baixo, assim, ó, dessa forma eles conseguem fazer os dois lados, aqui, puxa até aqui e pronto, beleza, deve estar chegando mais rovers aqui, ó, já está estacionado já aguardando, ó, vamos enviar, certo, eu não posso pôr aqui, ó, ele não deixa eu pôr aonde tá pegando o outro, eu posso pôr aqui, ó, pausa, eu vou fazer isso aqui com todos, né, e aí eu vou ter que tirar a parte de baixo ali, mais um, solta a pausa, e o outro foguete, e aí são seis rovers de uma vez que eu estou pousando aqui, ó, olha lá, está chegando mais já, não posso esperar ele pousar, e aí com esses rovers que seis chegaram aqui, eu já vou desmontar esses daqui, ó, que estavam pousados aqui, dessa forma, preciso tirar a parte de baixo, né, aí, preciso tirar essa parte aqui, ó, que senão eles não descem, alguém escava aqui, ó, daqui seis escavam, pô, aí, e aí vai chegar agora mais seis rovers aqui para trabalhar, né, petróleo não é problema para abastecer eles, olha lá, agora vai, ó, galera, vem que vem, vem forte, né, no episódio passado já tinha vários rovers aqui, agora tem mais ainda, eles estão trabalhando aqui embaixo, estão fazendo o serviço deles, tem muita coisa para tirar aqui de baixo, e ainda está caindo mais, né, eu poderia já fechar essa área aqui, talvez, ó, acho que eu vou fechar do vulcão para baixo aqui, ó, daqui para baixo, acho que eu vou fechar, viu, vou fechar já, e aí eu vou fazendo em blocos, né, as plantações, vou fechar aqui, para as coisas caírem aqui em cima já, fechar aqui, peraí, que a escada vai descer de... Ih, caramba, aqui vou ter problema, não, tudo bem, se dane, fechar aqui, ó, e aqui, caramba, não tem mais rocha ígne aqui? Ô, louco! Tá bom, vai de rocha sedimentar mesmo, e fechar aqui, ó, certo? E aqui embaixo, vamos dar prioridade aqui, e aqui, para fechar esses dois caras aqui, apesar que eu poderia limpar aqui, né, mesmo, agora que tem um monte de rover aqui, acho que vai me ajudar, acho que vai ser mais tranquilo, e vou trazer mais um duplicante para cá para ajudar nessa empreitada, quem eu levaria para lá? Deixa eu ver aqui quem é que pode ir para lá, pode ser o Atila, o Atila, ele não está com muitas exigências, ele está com exigência ali de 21 de moral, e ele tem construção, ele gosta de construir, então vou mandar o Atila para lá, inclusive esse chapéu do Atila aí está errado, né, toma esse chapéu bonito aqui, ó, vou mandar o Atila para lá, nosso biólogo, e ele é biólogo mesmo, tá, para quem está achando que é zoeira, ele é biólogo realmente, é, aqui, cadê o transporte, pô, aqui, transmissor, Atila, vai Atila, faz seu nome, já está aqui esperando já, ó, teleporta, meu filho, vai lá ajudar lá, que a gente está precisando de ajuda, o bagulho está louco lá, os caras são vagabundos, é, só tem dois aqui, eu vou remover esse jarro aqui, pode demolir, sub-10, já entra trabalhando, a pistola da demolição é diferente, né, e põe mais uma mesinha de jantar aí para você, certo, inclusive, né, poderia fazer, uma sala de jantar para eles aqui dentro, né, seria mais interessante, eu usaria essa parte superior aqui, ó, eu deleto aqui o final, e faço aqui em cima aqui uma sala de jantar para oito duplicantes, removo até aqui, e aqui eu escavo, ó, já começaram a construir a parte interna já, ó, está funcionando, eu preciso agora dar uns tiros para lá, para... Estou desconstruindo aqui aos poucos, né, isso aqui, aos poucos ele se desconstrói, preciso dar uns tiros para lá de... Para a quad? Tem alga ainda aqui, mas não está indo porque acabou a alga, né, então vamos mudar aqui, está certo, aqui está tudo ok, eu só preciso colocar aqui que é para levar para lá tungstênio, ó, eu tenho tungstênio aqui? Parece fácil ver um bloco aqui, né, bloco de metal, legal, tenho 190 kg de tungstênio, o tungstênio mesmo ele está em... Sujade, né, que é onde está os vulcões, inclusive eu acabei abrindo aqui sem querer, eu ia pôr uma bomba aqui, acabei esquecendo, né, um monte de coisa para fazer, eu tinha liberado o aço, acabei gastando, ó, mas já está quase tudo aqui já frio o suficiente, ó, eu vou já entrar por aqui direto, dessa forma, e já vou colocar mais blocos de tungstênio para continuar conduzindo essa temperatura, até aqui pelo menos, aí vai acelerar o processo de condução, né, acabei abrindo a boca do vulcão, né, isso vai me dar problema, vai fazer rocha gasosa aqui, ah, legal, esqueci de voltar os foguetes, tudo é manual, mano, tudo é manual, o velho virgem é o nome do foguete, agora que eu me vi, é o nome de uma banda, né, só que é velhas virgens, né, tá, aqui eles estão construindo tudo, tá ok, tem oxigênio poluído, com bastante pulmão de limo, bastante pulmão de limo, bastante mesmo, olha que beleza, né, o cloro também, tem um pouco de pulmão de limo ali, mas está morrendo, né, no cloro ele morre, bom, aqui a minha ideia para o oxigênio é simples, né, vai subir a tubulação de oxigênio, certo, ela vai liberar o oxigênio aqui em cima, para todo mundo, e aí ela vai descer, e vai espalhar o oxigênio para os dois lados, acho que é isso, acho que é assim, tá bom, material insuficiente, tudo bem, depois eu passo o caneco do Mauro, certo, uma saída de oxigênio aqui, são oito duplicantes, uma saída, supri dez duplicantes, então está tranquilo, e está feita a área dos trajes, está feita, está pronta a área dos trajes, vou falar nisso, deixa eu trazer alguns trajes para cá, antes que depois eu vou acabar esquecendo, aqui ó, vestimenta, traje de chumbo, supri dez, não tem? tem que ter, um monte aí, já levou dois, aí colocou mais um, três, os trajes estão ficando tudo bugados, aí vai entregar mais, quatro, cinco, ué, os trajes estão ficando aqui, que doideira, pronto, tá bom, deu, tiro os manual, chega, 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 chega de traje, parou, aí, vamos lá ver quantos ficaram lá agora, aqui ó, tem traje para todo mundo agora, traje de chumbo, durabilidade 100%, já posso até entregar, fazer as entregas aqui dos trajes, tranquilo, que aí não afeta em nada, a entrega dos trajes, que boa, bom, agora que eu trouxe mais trajes para cá, eu posso trocar o traje do Pedro, né, que está com esse traje, todo mijado, cadê aqui, aqui, vamos dar um traje para o Pedro, agora que ele está com esse traje mijado, aí já faz uns 100 ciclos já, cadê o Pedro, aqui ó, Pedro careca, pronto, não enche mais o saco Pedro, aí aqui nessa parte aqui, vamos construir, mesas de jantar, para oito duplicantes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, pronto, telefone para cada, um aqui, um aqui, dá até para pôr quadro aqui, vaso, dá para fazer o que quiser, mas eu vou pôr o vaso depois, porque eu tenho que transformar isso aqui, pelo menos em um, seria dois vasinhos aqui, para começar, depois dá para pôr quadro, dá para pôr um monte de coisa, transformar isso aqui em um, refeitório depois, opa, avisou aqui que já está pronto para lançar, está tudo funcionando, volta para lá para a quadro, e continua o seu serviço, ó, e está dando certinho agora, porque, é, ainda tem rádio raio aqui dentro, tem dois, um lançamento, né, só mais, mas o foguete já está voltando, então não está mais acumulando aquele monte de ovo, já está em 1208 ovos já, e passando o ovo, e vamos ver se estabilizou mesmo aqui, a quantidade de pacus, ou se ainda está diminuindo muito, abaixo, não, está cento e pouco, está, oita, que susto, mas não foi nada não, é que eu liguei os cabos aqui de volta, preciso trazer tungstênio para cá, o Pedro sujou o traje de novo, mas só que dessa vez foi de choro, deixa eu desequipar o traje dele outra vez, e dar outro traje para ele, agora ele não vai mais estressar, eu acho que ele não vai mais estressar, não dá para confiar no Pedro, não tem como, então galera, eu fiz um cortão aqui, porque eu estava esperando os duplicantes construírem isso aqui, mas está embaçado, está de rosca para construir isso aqui, eu já mandei trazer mais um duplicante para cá, eu trouxe o Leonardo Melo para cá, cadê ele, ele está por aqui em algum lugar, ele está ajudando agora aqui também, a construir aqui, mas está de rosca para eles construírem essa parte aqui, e eu descobri que eu tinha perdido o bônus aqui do restaurante, eu estava perdendo 6 de moral aí o tempo todo, dos duplicantes aí, e atrapalha muito, o chuveiro eu acredito que esteja funcionando, o chuveiro está funcionando pelo menos, já é mais 3 de moral, então eu estava perdendo 6 de moral aqui, estava subindo o estresse dos caras, o Léo e o Átila já estavam estressando, o Pedro está estressando também, provavelmente porque está, mas ele está estressando mais rápido, toda hora ele fica com o traje sujo, porque ele está chorando no traje, eu não estou cozinhando com um T, porque quando eu tiro o traje dele, estoura os tímpanos, e aí eu não consigo reverter o processo, então agora aqui não vai ter jeito, o Pedro vai ficar nesse loop aí, infinito de ficar chorando, eles já estão fechando a parte superior aqui, eles fechando essa parte de cima, já fica mais tranquilo de lidar, porque aí eu fecho a lateral aqui, e depois empurro o cloro, com o oxigênio de cima para baixo, tiro o excedente aqui de cloro, que acabou entrando aqui, porque quando eu abri a parte de cima, todo o oxigênio que eu tinha aqui, desceu, tem bastante oxigênio poluído aqui, podia colocar aqui alguns, aqui alguns desodorizadores, para dar um grau, vou colocar um aqui, um aqui, aqui, e aqui, e agora eu preciso de energia para esses caras, pode ser daqui, não tem problema não, pronto, de qualquer maneira, eu ia precisar de energia aqui em cima, aqui, aqui, e aqui, e aí, faltou só o bloquinho de malha aqui, porque por enquanto, os duplicantes não vão estar usando aqui, mas eu preciso começar a retirar, eu podia tirar aqui, dar ponto, não, tudo bem, deixa assim, é, eles não vão conseguir chegar lá em cima, vou tirar aqui mesmo, vou tirar esses últimos dois aqui, porque, eles estão almoçando lá embaixo no restaurante, vou tirar esses dois aqui, e vou fazer, dois desodorizadores, para já começar a trocar esse oxigênio, mas o ideal seria que eles fechassem realmente, essa área aqui logo, para eu não ter mais problema com a fuga aqui do, do material, então, já vou acelerar logo essa construção, que aí fica mais tranquilo, então, tem que acelerar aqui também, certo, agora vamos aguardar eles fazerem essa brincadeira aqui, pronto, já estou limpando aqui, caramba, demorou, viu, o Pedro não tem jeito, está estressando o tempo inteiro, eu dei uma acelerada aqui com sub-10 nos duplicantes, para secar aqui dentro, e agora eles estão limpando só a parte de dentro aqui, os robôs estão ajudando eles, os rovers estão ajudando, estão fazendo a limpeza, tanto da água, quanto dos sólidos, os trajes já estão entregues, já estão cheios, já aparentemente, sim, já estão cheios, eu só preciso agora do que? de esperar trocar esse oxigênio aqui de dentro, que está o oxigênio poluído, tem bastante lá dentro, e depois fazer a troca desse cloro aqui, tirar esse cloro daqui, que está, tem quantos quilos de cloro aqui? Tá, eu vou fechar, vou deixar eles limpar na verdade, para eu transformar aqui em cima em restaurante, só falta, o item de decoração, que eu vou colocar, pode ser esse aqui, depois eu deleto ele, que eu vou colocar, é que eu não tenho plantas aqui, mas eu tenho mais sementes para tirar daqui de decoração, decorativas, na verdade, aqui, tem aqui, folha feliz, essas daqui dá para plantar lá, porque eu mandei todas as sementes para o lado de lá, já começaram até a construir a parte de baixo aqui, para isolar essa parte de baixo, então vamos fechar aqui também já, perfeito, certo, eles já estão vindo construir aqui embaixo, porque todas as prioridades já terminaram, que tinha aqui em cima, e aqui é o seguinte, vamos pôr um bloquinho aqui de, de, eu tinha mandado mais um foguete, deixa eu ver se já chegou, ah, chegou, mais rovers, enviar, deixa eu ver aqui, ah, eu esqueci de tirar esses rovers daqui, peraí, deixa eu mandar esses rovers aqui, esqueci completamente, peraí, deixa eu, colocar os meninos aqui, e aqui, certo, e esse foguete aqui, que está pirulitando, aqui, escava aqui, e escava, dois para baixo aqui, e desmonta, esses rovers tudo, na verdade, eles até vieram aqui em cima, agora que eu vi que desmontaram aqui, vacilo, escavando aqui, eles conseguem descer e ir embora, desmonta aqui, desmonta aqui, e esses aqui de cima, não preciso me preocupar, eles estavam presos aqui em cima, esses dois rovers, agora esses daqui, podem ir lá ajudar, opa, avisou que o foguete está pronto, vambora, assim sim, aí não tem como errar, já que não dá para ser automático, pelo menos que o jogo me avise, rádio ou raio infinito, pronto, estão liberados aí, vamos lá trabalhar, tem muito trabalho ainda aqui, para ser feito nesse asteroide, então os trajes estão prontos, os duplicantes já estão utilizando, já está fazendo a troca aqui, do oxigênio, eu vou, construir aqui, um bloco de metal, não é porque é um bloco de metal, porque mesmo que ele não seja esculpido, os duplicantes conseguem, olha, deu uma aumentada no, no stress ali do Léo, mas eu acho que vai baixar já de volta, deixa eu ver, 96 está subindo, ah, e traje sujo, deixa eu desequipar já aqui, e equipar outro, caramba, ele sujou o traje, deve ter sido na sub 10, sub 10 é uma beleza, para o duplicante sujar o traje, certo, e aqui, vamos dar prioridade nessa construção, ou não, não, só vou dar sub 9 nela só, que eles vão construir isso aqui rapidinho, vai para o traje, vai para o traje, e voltou, vixi Maria, ele é rasga mortalha, que beleza, vai zoar todo mundo agora, vai estressar os outros, vai virar uma bola de neve isso aqui, tá, o Átila e o Leonardo ainda estão de boa, olha o que é rover que eu tenho aqui já, nesse asteroide, é porque cada rover só carrega 200 quilos, aí atrapalha muito, e ele faz questão de ir perto de um duplicante, para gritar, foi um péssimo momento para tirar o traje dele, eu ia ter esperado ele ter a reação ao estresse primeiro, quer saber, acho que eu vou colocar aqui um, vou colocar um, cadê, aqui eu vou colocar uma turbina aqui de vento, túnel de vento, vou brincar não, já que eu posso colocar, vou pôr ela aqui, dá para pôr aqui, 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 pronto, já põe ela aqui, pimba, e já constrói, constrói rapidão, mesmo estando aí do lado de fora, e os duplicantes se viram, só que ela está sem chão aqui, deixa eu colocar o chão dela, que ela precisa do chão para funcionar, que dá uma diminuída no estresse, e já dá o ventilado nos duplicantes, só que eu só tenho dois painéis solar aqui, construído, seria um bom momento para aumentar esses painéis solares, pior que eu não consigo realizar o bioscaneamento dessa porta aqui, eu teria que desconstruir esse painel solar para realizar, não tem problema não, vou construir mais para cima um pouco, vou remover isso aqui, e já começar a abrir para o lado de cá, dessa forma, não vou ficar perdendo muito tempo não, e aqui, bloquinho normal mesmo, tem que jogar com o que tem, aqui ó, prioridade 9, 10 na verdade, já para construir rapidamente isso aí, tem alguém morrendo de fome, é o Pedro Careca, ó, está acontecendo a troca já aqui dentro, do oxigênio poluído pelo oxigênio normal, demora porque são muitos quilos, né, de oxigênio poluído que entraram aqui, é que eu não quero pôr as portas ainda na lateral, porque senão vai atrasar muito, eu vou esperar limpar mesmo, esse aviso aqui é que eu não tenho o ponto de checagem ainda, tá, para trocar os trajes dos duplicantes, aí, constrói, ô Leo, você ainda não foi pôr o traje, mano, ele está sem traje ainda, esse jogo está de sacanagem comigo, não é possível um negócio desse, subi 10, meu filho, vem pôr o traje, você está maluco, não, ele achou melhor ir ao banheiro primeiro, ó, vamos ver se aqui em cima virou, efeitório, restaurante, virou restaurante, aí eu coloco aqui agora, que eu quero, o barrotone aqui, certo, e vamos desconstruir toda essa área aqui, debaixo aqui, não preciso mais, aqui, lá os duplicantes vão usar a parte de cima agora, agora, agora os rovers estão, estão, estão bravos aqui, os rovers agora, eu tenho rovers para cacete aqui, os duplicantes fazem as atividades mais, mais power, né, e essas atividades mais mundanas aí, os rovers resolvem, e aqui em cima aqui, eu vou precisar de uma saídinha, normal, de oxigênio, que vai diminuindo com o tempo aí, a quantidade de oxigênio aqui dentro, e aí eu faço aqui no final, aqui embaixo, aqui uma, uma entradinha para o dióxido de carbono, quebrar essa área inteira aqui, estou nem aí, pode quebrar tudo, eu vou mudar tudo isso aqui, esses blocos, fazer aqui tudo com bloco, não, aqui tem que ser, na verdade aqui não, né, aqui eu posso colocar bloco, de metal mesmo, e depois, nossa, eu quero rover, tem muito rover, mano, você está maluco, olha a loucura desses rovers, ainda ficou ainda aqui, pronto, e aí eles vão comer aqui em cima agora, bom, os duplicantes só vão vir, quebrar aqui, deixa eu ver como é que está o estresse, é o Pedro, o Leonardo está subindo ainda, né, era para estar baixando o estresse deles já, tem o túnel de vento aqui, eu só tenho uma bateria com 40k, não dá tempo, né, de, de encher, temperatura aqui está bem tranquila, está 10 graus, mas quanto mais painéis eu colocar aqui, seria melhor, tenho 3 toneladas, ainda iria outro painel aqui, e aí o próximo iria aqui, e o outro iria aqui, aí eu consigo fazer isso aqui, não vai caber o último, tá bom, só para eu já ir medindo, esse cabo, vai vir por aqui, certo, e a gente vai colocar, eles não alcançam aqui, o aplicante podia ter só mais um de alcance, podia ter 4 de alcance, eu estou aqui esperando, acontecer as coisas, e o mardito do Léo, ele ainda está marcando aqui, que ele não colocou o traje, esse vagabundo, eu vou trocar de traje aqui, vamos ver se ele vem trocar, porque talvez tenha bugado, esse primeiro traje aqui, não é possível um negócio desse, vou trocar, vou levar esse traje aqui, para baixo aqui, está de rosca, se continuar assim, vai ficar difícil, vai mano, vai pôr o traje, cadê, mas é muito, é muito robô, está uma loucura isso aqui, cadê, ele pôs o traje ou não, acho que ainda não, aí não tem jeito, o cara vai ficar tipo, estourado mesmo, vai ficar todo detonado, vamos lá, eu vou, ele não pôs o traje ainda, e o pior de tudo, ele está marcando aqui, como está equipado com o traje já, desequipar, vamos tentar de novo, mais uma vez, vamos nós, vamos escolher um outro traje aqui para ele, não está gostando desse, vamos trocar, esse aqui, Léo, esse aqui está bom, vê se está do seu gosto, vamos esperar para ver, enquanto isso já vou começar a fechar aqui, fechar isso aqui, para já livrar aqui do cloro, vamos embora, vamos fechar aqui as duas pontas, bomba de gás aqui, vou colocar uma aqui e uma aqui, uma de cada lado é o suficiente, puxar isso aqui para cá, e isso aqui para cá, e uma saída de alta pressão, para cada um, tem mais de 20 quilos de, não, não tem, tem 12, tem que ligar isso aqui na energia, né, ligar na energia, ligar na energia, rapaz, é da hora esse monte de rover aqui, é legal para cá, pena que eles são lentos, e carregam pouco material, né, e não escavam pelo menos, é, tier 1, né, se eles escavassem pelo menos tier 1, seria bem interessante, mas está bom, pelo menos eles fazem entrega de suprir aí, dá para dar um, dá para dar um gás para lá, nesse tem foguete para voltar? Tem, o velho virgem, ó, tá, tirar esse excedente aqui de, de cloro daqui de dentro, né, e depois eu faço aqui na parte de baixo aqui, a parte da, deixa eu até passar uma ponte aqui embaixo, que eles alcancem 4 de altura, 2, 3, 4 aqui, ó, passar uma ponte nessa altura aqui, que eu vou fechar aqui depois, né, para tirar o dióxido de carbono, e algum outro gás que sobrar, porque eles vão ficar aqui dentro sem, deixa eu até trocar o bloquinho onde eles respiram, para passar direto, bloquinho de, opa, sufocando, o que ele está fazendo? Ele não sabe se ele respira, ou se ele come, é isso? Ele não sabe se ele respira ou se ele come, ele teve uma reação ao estresse, ele é faminto, né, e aí ele fica na dúvida se ele respira ou se ele come, pelo menos ele está respirando, menos mal, porque comida ele está cheio já, nossa, eles já construíram aqui embaixo esse tempinho, vou abrir aqui, ó, e vou trocar esses blocos aqui, já para bloco, de metal, assim, ixi, fez uma bagunça, vou ter que trocar o traje dele, vou ter que esperar ele sair daqui agora, tinha que trocar esses blocos aqui, né, vou ter que trocar assim, alternado, estruturas, eu vou trocar assim, um aqui, um aqui, um aqui, aí vou tirando assim, alternadinho, que aí eu consigo trocar, de boa os blocos, porque aí os robôs estão fazendo a entrega rapidão, e aí eu não perco o caminho, né, até lá em cima, também tem esse detalhe aí, e aí eu já vou encaixando aqui os blocos de metal, aqui não vai, né, aqui, é uma loucura esses rovers aqui, 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 aqui e aqui, certo, aqui vai bloco adiabático, aqui também, aqui embaixo aqui eu vou colocar um removedor, né, de óxido de carbono, e lá embaixo ainda preciso, preciso começar a plantar, mano, tá, tá embaçado, preciso começar a plantar, mas não adianta, se eu não estabilizar aqui primeiro, vai ficar complexo, bem complexo, o Pedro tá chorando, o Léo tá com o traje sujo, aí ó, traje sujo, não é? É isso mesmo, vou trazer ele pra cá já, que eu desequipo o traje dele aqui, vem, 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 pode vir, ó, vou desequipar o traje dele aqui, pra já cair o xixi ali embaixo, e eu já vou dar outro traje pra ele, que é o Leonardo Melo, espero que ele já venha e já vista, tá aqui o bichão, vai mano, que eu não quero ninguém de traje sujo aqui não, nossa, tá dando um trabalho isso aqui, vai, veste, veste, ah, ele foi embora, foi respirar, você vai vestir o traje agora, né? Boa garoto, aí, é, não era pra ter ligado a bomba ainda, caramba, tá quente aqui, vixe, tá trazendo cobalto quente, tem algum problema assim, de fato? não, porque vai acabar resfriando, né? Aí, isso, vai fechando os blocos aí embaixo, beleza, desliga a bomba aí, desativa essa aqui também, por enquanto, agora é o Atila que tá com fome, traje sujo do Atila também, que beleza, ué, o que aconteceu? O banheiro parou? Não, eu não tinha sub-10, por que que? Esse bloco aqui pode sair, desmonta isso aqui, desmonta isso aqui, se é que até o final desse episódio, eu consigo terminar isso aqui, mano? Tá de rosca, eu preciso tirar o traje do Atila agora, continuar assim, não vai ter traje, ele vai chegar aqui, vou remover o traje dele aqui também, certo? E vou dar um traje pra ele aqui, ó o micro gerenciamento aí, que todo mundo adora, menos eu, Atila, aqui, vai meu filho, pior que ele vai estressar, né? Estourou o tímpano, foi respirar, espero que ele volte agora pra poltragem já, aptidão máxima, ele ganhou aptidão máxima, vai ajudar, putz, aptidão máxima vai ajudar muito, tinha esquecido da aptidão máxima, vai ajudar muito, 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 menos 25% de estresse, vai me ajudar bastante, caramba, tinha até esquecido, mas aí não tem aptidão máxima que resista, né? Tímpano estourado, irritação ocular grave, pés encharcado, cansado e pulmão gosmeto, o Atila tá, outro nível, e mesmo assim, o estresse dele ainda tá controlado, por causa da aptidão, não, tá subindo, ele vai subir devagar, mas tá subindo, esse negócio do duplicante, não pôr o traje em prioridade máxima, é complicado, complicado, deixa eu tentar dar outro traje aqui pra ele, é muita micragem, é muita micragem, não adiantou não, ele exaustou, ficou todo zoado, bom, deixa eu tirar agora aqui, esses blocos aqui, certo? esse aqui e esse aqui, vou justar continuidade, vamos ver como é que tá aqui, bom, tá bom, pelo menos fica, tá agradável, né, pros duplicantes, finalizar o restante dos blocos de metal aqui que faltaram, eita, focando, é o Leo, ô Leo, alguém travou a porta aqui, mano, alguém travou a porta, tem que desconstruir, o Leo vai morrer, não vai dar tempo não, vai, mas desconstrói, ó, o oxigênio do Leo, sai daí Leo, meu Deus do céu, corre, nossa senhora, ele deu um pulo, ai mano, que dificuldade de fazer uma salinha, alguma coisa travou a porta, acho que foi porque eu tirei o bloco de baixo, alguma coisa assim, provavelmente foi porque eu tirei o bloco de baixo, tá quase limpo, quase limpo, o oxigênio também tá, tá indo, pô galera, o negócio tá feio aqui, viu, o negócio tá feio, eu tive que tirar o traje do, do, do Atila, que ele quase morreu, é, comendo, quase morreu, faltou pouco, tem que esperar acabar essa reação, o estresse dele aqui, pra eu mandar ele, eu acho que na verdade, eu acho que eu vou mudar o esquema aqui, viu, eu já tô até construindo a parte de baixo aqui, ó, eu vou fechar aqui, eu já removi as duas camas daqui, acho que eu vou tirar essas bombas, e já vou fazer a estação de traje já, pra que eles fiquem trocando os trajes, e parem com esse problema aí, de ter que respirar toda hora, o Atila tá arregaçando a comida, aqui em cima aqui, já construí mais um painel solar, e os drones já, os rovers, já estão aqui já, fazendo o trabalho deles aqui, de expansão dessa área, aqui na verdade, eu vou manter, que eu quero, que algum duplicante venha aqui depois, pra, pra utilizar esse, vacilador neural aqui, né, já estão abrindo toda essa área aqui, ó, já vai ter mais um, mais painéis solares aqui, vai construir toda essa área, na verdade, não vai não, porque não tem como chegar ali, fazer uma escada aqui embaixo, episódio complexo, viu, não achei que eu ia me lascar tanto aqui, nessa tela aqui não, achei que ia ser bem mais tranquilo, só que esse negócio aqui, do, dos trajes aqui, me atrasou muito, mas não adianta, eu não podia pular essa, essa parte aqui, eu tinha que, que pegar firme isso aqui, ó, o ponte de secagem aqui, os trajes já estão prontos, né, e outro aqui, ó, vamos acelerar essa construção, subir 10, e vamos colocar só pra passar aí, o Atila, amassando, ainda tem bastante, ele pegou, um pão de limo, né, o Atila pegou, você vai Atila, acho que ele já voltou ao normal, tá, deixa eu construir aqui, essa área, porque aí eu vou fazer a parte de baixo, deixa eu até aumentar essa prioridade aqui, certo, e aqui eu vou, é, abrir por aqui, pra deixar descer o material, então eu vou, esperar construir essa parte aqui, vou abrir, vou construir mais um layer aqui embaixo, e aí eles já estão construindo aqui, e eu vou fazer mais um layer, ó, aqui ó, agora sim, agora eu venho aqui, e remoção somente com vagas, certo, somente com vagas, e do outro lado a mesma coisa, remoção, somente com vagas, pronto, agora, os duplicantes conseguem trocar o traje, eu tenho que desequipar o traje, e entrar, todos os duplicantes agora, eu tenho que desequipar o traje, e entrar, o Atila pode entrar lá, aí já vai entrar automático, não vai não, onde é que ele vai? Zé Ruela, só que que isso vai me ocasionar durante um tempo, o tímpano estourado, né, eu vou ter que lidar com, com isso aí, mas tudo bem, ó, já estão fechando aqui, e aí o último layer, já é bloco adiabático tudo, já posso fechar aqui o último layer já, dessa forma, ó lá, o Pedro já está dormindo, beleza, ó, esses daqui não conseguem entrar, tá, os que estão de traje, eu tenho que desequipar o traje, ih caramba, era o Atila, ele já estava com o traje certo, droga, mas acho que não, porque, tá, não sei, ele estava com o traje certo já, né, ó, o Fred, ele não deve, ah tá, ele vai conseguir entrar sim, só que eu tenho que tirar, desequipa o traje, isso, mais alguém? Falta um, né, certo, agora eles estão com o traje com o oxigênio, ó, o Léo aqui está com o traje sem oxigênio, desequipa, e volta para dentro, é, quem mais? aí, pronto, acho que é isso, né, aí, agora a galera consegue trabalhar, eu só preciso diminuir agora essa pressão aqui, e aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir essa parte aqui de baixo, mas agora o mais difícil já passou, né, pô, mas deu um trabalho, bicho, deu um trabalho que eu não esperava realmente, aqui, ó, vou fechar essa parte de baixo agora, o cara está sem traje, esse está com traje, não, por que que ele está com mão de limo? Não, é o Atila que está, não sei porque que ele estava respirando ali, ó, já estão fazendo a entrega, certo, e aí eu já posso começar a desconstruir aqui já, desmonta aqui, desmonta aqui, desmonta aqui, desmonta aqui, acho que eu vou colocar por enquanto, não, vou abrir mesmo a parte de baixo aqui, porque eu preciso rapidamente remover esse, esse cloro daqui, né, está me atrapalhando muito, e vai ajudar a diminuir a pressão aqui também, tem 13 quilos ainda aqui de, de pressão, para que essa saída de, de gás aqui volte ao normal, peraí que aqui não pode abrir ainda não, aí, vai ficar preso aí, mano, peraí, deixa eu colocar para remover, estruturas de fundo aqui, certo, porque senão, vai dar ruim, ó o Leonardo preso aqui ó, 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 doidinho para fazer cagada ó, caiu, caiu na hora, aumentar essa prioridade aqui, para os robôs, acho que eles estão tudo lá em cima, mas já terminaram aqui, ih, ficou o robô preso lá, o que tem aqui no chão, obsidiana, faz a escada aqui de obsidiana, então, para você sair daí, aqui ficou, é, blocos desconhecidos aqui, mas é só fazer uma portinha né, uma portinha aqui ó, aí o bloco, voltou ao normal, quer dizer, desconstruir esse bloco aqui, aí depois é só o duplicante andar por aqui por cima, não tem segredo, aí, fecharam tudo, agora eu desconstruo aqui, certo, desce aqui mais um pouco essa escada, e esse poste, e pode desconstruir toda essa área aqui de dentro, assim, aí garoto, vai, não desconstruir, ah, eu coloquei parede de fundo, aí, pronto, e aí eu vou conseguir tirar esse cloro daqui de dentro, mais tranquilo, e também se eles sujarem o traje, eu posso colocar aqui, né, aquela esqueminha lá de jogar água lá para baixo, para eles não molharem o pé, aqui ó, um aqui, e um aqui, e isso ajuda a descer o dióxido de carbono também, aqui, e aqui, sub 9 aí para tudo, certo, eles já não estão dormindo aqui no cloro, eles estão dormindo aqui, o problema é que eles estão dando uma passada aqui no cloro aqui, né, mas aí, esse é o objetivo, é tirar esse cloro daqui, porque eles já estão com o tipo ano estourado e irritação ocular, mas agora já, a parte mais grossa já foi resolvida, né, caramba, ó, os desodorizadores estão trocando aqui o oxigênio já para mim, tem bastante pulmão de limo aqui, ó, mas pode reparar que eles nem estão doentes, o Atila estava, mas já curou já, é, é inacreditável o quanto é inútil as doenças no jogo, caramba, que bonito o bloco de malha de cobalto, minério de cobalto, na verdade, certo, agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as duas bombas de novo, né, e depois eu coloco o removidor de carbono, então, uma bomba aqui, e uma bomba aqui, liga aqui, liga aqui, e energia, para as duas, aqui, e aqui, tá vendo, aos pouquinhos vai organizando, e depois se vocês quiserem, vocês podem até limpar aqui o chão para mim, por favor, só os robôs, só os rovers, por gentileza, se não for pedir muito, aqui ó, K9, pronto, bomba construída, certo, vamos aumentar essa prioridade de construção aqui, e aqui, para o que os duplicantes venham fazer, esses painéis solares aqui, que está faltando energia, e vamos remover, esse cloro daqui, urgente, e aí a base ficou, fechadinha aqui, se precisar usar o banheiro, eles vão usar lá do lado de fora, depois eu faço a parte do encanamento, desses chuveiros aqui, porque tem chuveiro lá fora, aí, beleza, primeira bomba já funcionando, isso aqui é coisa de, quatro ciclos, já estabiliza já, no máximo, bom galera, aqui é isso, está estabilizado, agora sim, estamos livres, para poder trabalhar lá na parte inferior, eu precisava liberar essa área aqui, para os duplicantes, uma área segura, com troca de trajes, tal, eu precisava fazer isso urgente, tinha que usar um episódio, para fazer isso, demorou para caramba, demoraria muito mais, do que o episódio, que eu fiz vários cortes, aqui eles, já construíram aqui, o painel solar, estão construindo os próximos, isso que é importante, isso que é importante, deixa eu tirar daqui, do caminho, deixa eu colocar um duplicante, para sentar aqui, quem é que está aqui, é o Léo, então vai Léo, vai lá, senta ali, vamos ver o que você vai ganhar aí, ganha alguma coisa, para diminuir o estresse, ae, concluir, ae, estresse menos 20, obrigado, pronto, e agora desconstrui isso aqui, pode demolir, tira aqui, as duas portas, já posso desconstruir também, e aí aqui embaixo, eu coloco, duas escadinhas, depois eu passo com o duplicante, por aqui, aí pode demolir, já consegui o que eu queria, desmonta aqui, certo, prontinho, é isso aí galera, finalizar o episódio por aqui, vamos ver quantos pacus tem lá, aqui estamos com, perfeito, estabilizadíssimo, em 100 pacus ali, mais ou menos, certinho, então, se eu colocar 20 aqui, aí, foi até bom, 20 ovos aqui, eu mantenho mais ou menos 22 aqui, certo, e mantenho 100 pacus aqui, então depois, quando eu quiser aumentar, é só eu aumentar a quantidade de ovos, que ficam disponíveis aqui, certo, e lá em cima, quantos ovos passaram, durante esse episódio, nossa senhora, foi para 1719, foi praticamente, foi, sei lá, o que, 800 ovos nesse episódio, caramba bicho, é muito ovo, e vamos ver como é que está lá, em sujade, como é que está aqui, nossa senhora, tem muito ovo aqui, até lago o jogo, tem 752 ovos aqui dentro, e omelete, estamos atualmente, com muito, nossa, é muito, é muito, ainda está muito, é, o ideal mesmo, era fazer uma câmera refrigerada, refrigerada não, congelada, para comida, e entregar, somente quando, a placa de pressão aqui, ficasse negativa, esse seria o ideal, esse seria o melhor cenário, mas eu acabei não fazendo, eu, já de cara, eu vi que não ia dar, mas mesmo assim, eu não quis fazer, eu fiquei com preguiça de fazer, mas tudo bem, tudo bem, o importante é ter, absorvido a experiência, para umas próximas, para umas próximas, está quase acabando o magma aqui, umas próximas bases, beleza, no próximo episódio, então, enfim, a gente começa aí, esse plantinho, acho que já vai estar sem, sem cloro nenhum aqui, provavelmente já vai estar estabilizado, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou! E aí E aí E aí E aí E aí